Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Rodrigues, sou consultor técnico da FGM Dental Group e a única situação onde você não deve usar Vitrapécio NIC é justamente nas restaurações indiretas. Por quê? Porque a Vitrapécio NIC precisa de um substrato dentário para que ela possa realizar o seu efeito camaleão, ou seja, copiar a cor desse substrato, ok? No mais, pode usar e abusar da resina que ela é fantástica, tá bom? Então fica a resposta aí pra você. Vitrapécio NIC